A atriz Regina Duarte é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. No entanto, gente, chega uma triste notícia envolvendo a carreira da Regina Duarte. É um castigo que a Globo teria feito com a atriz após ela se aliar ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente, claro, vai trazer todos os detalhes para você, porque os fãs da Regina Duarte estão criticando duramente a Globo após essa decisão que é recente. Já quero saber de você o que você achou, né? Vai achar assim que a gente contar tudinho para você que está do outro lado. Antes, um recado rápido, prazer. Eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News No Ar. Para se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil. Para isso, basta você clicar no famoso botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado, a atriz Regina Duarte, um dos maiores nomes da história do Brasil na dramaturgia. Ficou conhecida como a namoradinha do Brasil. E aí, gente, recentemente a Globo está reprisando novelas. Uma delas é a novela Pega Pega. E nessa novela, a Regina Duarte fazia uma participação. Só que na reprise, gente, a Globo simplesmente decidiu cortar inteiramente a cena onde a Regina Duarte aparecia. Era uma cena em que a atriz contracenava com outro grande nome da dramaturgia, que é a Irene Havashi. Especula-se que a Globo fez isso porque não tem mais contrato com a Regina Duarte. E também estaria aí tentando acabar de vez, né? Sumir de vez com a imagem dela. O certo é que os fãs estão criticando muito a Globo por conta da decisão que está misturando a arte, que é a dramaturgia, com política. E você, o que achou da decisão da emissora? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão.